Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Mokushoku no Kishiba aqui no Geekness 31 E hoje, rapaziada, vocês vão conferir basicamente a minha review marota aí para o episódio 20 do anime É claro, quase terminando a temporada, né? Não No EP20 a gente tem, né? Tropa basicamente ali o grande conflito do Pelgarts contra Agui E a volta de Galãs e Meláscula para a plot, pois é, né? Quem diria? Os mandamentos estão somente de volta aqui no comentário A pergunta marota do vídeo é o que tu achou basicamente sobre o episódio 20 como um todo Valeu aí a todos pelo suporte aqui no crescimento do canal E vamos então começar a review, fazer aquela resenha marota O que aconteceu no EP em termos de plot, só vamos Bom, EP20, né galera, começa de hoje o anterior parou, é claro, né? Com os cavaleiros do apocalipse geral ali reunidos diante do Pelgarts É claro, essa é a pergunta justamente, ah, o que vão fazer agora com o Pelgarts, né? Por exemplo, pelo Lancelot, ele meio que está disposto a deixar o Pelgarts ir de boas Até porque ele sabe, né? Que o Pelgarts não tem apropriadamente a intenção de matar ninguém E sim de somente lutar, né? Pela pura diversão Ah, pela parte da Agui, ela sendo uma zarola de primeira categoria E alguém que não foi com a cara do Pelgarts desde o EP19, né? Ela simplesmente deseja passar o vapo nele, né galera? E o Tristan tá, calma minha filha, ele é um inimigo, eu sei, mas acho que é melhor nós capturar o coitado, né? Aquela coisa de informação e não sei o que E o Percival, né galera, meio que vai na mesma linha de raciocínio ali do Lancelot, né? Então aqui ele se aproxima do Pelgarts e fala meio que na lá Tá, Pelgarts, não te odeio como eu odeio basicamente meu pai Em troca, o Pelgarts, né galera? Aproveita esse momento aí de, né? Pureza de Perci para capturá-lo Pois é, né? Na qual ele acaba dando na famosa fuga Pegando ali o seu escudo voador maroto do Super Choque, né? E acaba metendo basicamente o pé O Tristan até tenta, né? Basicamente persegui-los Mas o Pelgarts acaba prendendo o Tristan E os outros dois cavaleiros do Apocalipse com um orbe mágico ali, né? Que ao explodir ele acaba colocando basicamente todo mundo Sobre o famoso Perfect Cube Que a Morra ele usava muito no passado É claro, basicamente uma barreira impenetrável, meu amigo Que é aquela coisa Jesus, e agora? O Percival se foi, parceiro O Pelgarts até sugere, né? Que eles catem lá basicamente a personagem da Tetsu Que, spoiler, né? Acaba sendo basicamente uma maguinha aí marota Que provavelmente a gente só vai conhecer apropriadamente Ou no último episódio dessa temporada Ou só numa Season 2, pois é Mas não precisa, né? Porque agora, né galera? Marotamente após recitar ali um famoso encantamento Ela consegue, né? Desfazer ali basicamente o Perfect Cube E permite que o Tristan vá atrás, né? Do Pelgarts e do Percival também O Lancelot é o único que percebe, né? Que a Aguai acabou de usar basicamente magia Ela fica ali, né? Novamente recitando os seus encantamentos malucos Eu gostei muito, inclusive Que o anime, quando a Aguai usa, né? Os encantamentos dela A aura dourada vem à tona Que não tá muito presente no mangá, por exemplo Muito interessante, né? E um piscar de olhos na tropa A Aguai acabou desaparecendo E esse ambiente, ela, né? Cara, a Aguai usou basicamente um feitiço ali maroto De Tentransporte pra aparecer, né? Ali diante do Pelgarts Do Percival que deixa, né? Os dois múltiços chocados E de quebra no meio-tempo Ela também acabou chamando Pela sua espada sagrada, né? A espada de Talita Que é tipo o machado sagrado dos canos Rita Mesma coisa, né? É o bagulho ali do 2.0 E cara, esse shot da Aguai, né, velho? Estava basicamente belíssimo E somente todo o santo dinheiro da animação nesse CP Foi gastado com a própria Aguai E eu não me incomodei com relação a isso Eu tenho que admitir Sério, muito bacana, né? Até rolou basicamente os jogos ali de câmera maroto Com a Aguai pressa a atacar basicamente o Pelgarts Sem dona e piedade Até o Pelgarts tava Ô, maluca! Se tu me atacar assim nesse ângulo Tu vai acertar também o Percival Tu não se importa aí, né? A Aguai tá basicamente pouco se fudendo No fim das contas Essa é a verdade Quando ela ataca, né, cara? O Pelgarts toma ali o cuidado Pra dropar o Percy Assim o protegemos do ataque, é claro Em compensação, né? Aguai, meu amigo Acaba atravessando como tudo A armadura do Pelgarts O ferindo, inclusive, gravemente Isso deixa o Percy, né, cara? P da vida Em retaliação ele acaba esmurrando, né, velho? A cara ali da Aguai Completamente arremessando para longe É interessante que lá no mangá, né? Esse painel tá meio que com um ângulo diferente De como foi apresentado no anime Achei isso curioso Mas enfim, né? O Percy tu acaba acatando ali o coitado do Pelgarts, né? Com uma certa dificuldade Mas mal bem, né? O Pelgarts não se acabou com tu lá no chão É claro E depois, né, tropa? Quando o Percy começa a tirar satisfação com a Aguai Tipo, tu precisava fazer isso O Pelgarts é o inimigo Mas não é pra tanto, pelo amor de Deus E a Aguai, né? Sendo uma personagem que não gosta muito De ser contrariada Ela começa, né, galera? A sentar o farrapo no pressival Meu amigo É aí que o Tristão finalmente chega, né, galera? Impede ali a Aguai De prosseguir com o espancamento Em cima ali do Percy E o argumento do Tristão Basicamente Não faça isso, Aguai Não ataque A gente acaba fazendo parte do mesmo grupo Da Provencia Mas o que que é isso? E a Aguai tá Ah, é isso que eu não gosto, né? De eu ser comparada com o resto Aí dá ralé Mas o que que é isso? E como tecnicamente Eu só escuto aqueles Que são mais fortes Do que o Tristão É o que? Tu vai se colocar no meu caminho Ou não? Ai, tadinho do Tristão, né, cara? Ele acaba tomando um tapa na cara É o puro suco Do de respeito, né, não? E Quando a Aguai, né, tava ali Presta a esmurrar de novo No principal É que o Pelgarte, né, galera O MVP Acaba se metendo na parada toda Embora ele tá ali ferido, né Devido ao ataque Dianteiramente da Aguai É claro Mal bem O efeito lá do podesite do Pellet Acabou passando Ele tá Hora disso, né? Essa garota Bom os modos E aí, né, tropa Aqui a gente tem basicamente O começo da boss Bero da Aguai Contra o Pelgarte A animação Nesse momento Meu amigo Tava uma coisa muito bonita De se ver Mandaram super bem É muito belíssimo, né? A aura ali dourada Flamejante da Aguai Naquela coisa Do copiar e colar Dos canos Não, realmente O bagulho é douradinho, né? Que chega a queimar Basicamente os outros Devido, né A alta temperatura O Tristão Também não consegue, né Interferir no conflito Claro que tem uma preocupação De tipo Meu Deus Vai queimar basicamente O Pelgarte vivo Na própria armadura dele Só que não, né, galera Não só o Pelgarte Consegue tancar Completamente O ataque flamejante Mas ele começa A humilhar, né, cara Constantemente Aguai ali No meio do combate É o EP Revelando pra nós Que agora sim, né A gente tá vendo Um pouco do Pelgarte Lutando oficialmente A sério, né, cara E é absurdo Basicamente a diferença De poder, né Do Pelgarte Pra Aguai No fim das contas Não tem como E aí, né Com a derrota completa Da Aguai Pelgarte falam lá, né Seus sermões de tipo Ah, eu sei que você é forte Menina Mas você precisa treinar ainda Se você quer sobreviver Nesse mundo E tudo mais Temos então A famosa cena, né Onde temos Aguai Na sua forma Mais primorosa Que é basicamente Ela chorando Igual uma bebê Porque acabou De ser derrotada Deu uma mimada Galera Uma mimada Princesinha No fim das contas Isso nunca tomou Basicamente um tapa Na cara, tá ligado E olha Uma sequência patética Lá do mangá E no bom sentido Claro E conseguiram deixar Ainda mais patética Do anime Também um bom sentido Porque, cara A dublagem Nesse momento Tava uma coisa Maravilhosa, né, cara Meu amigo A dublagem Da japa Damos tudo Nessa atuação Jesus O Pelgarte Tá bom Isso foi uma desgraça Enfim, gente Eu tô indo embora Não tem mais nada Pra fazer aqui A menos que o Trista Quera me enfrentar Não Ótimo Adeus No meio do caminho O Pelgarte Chega até a reparar, né Que basicamente O Percy deixou Uma das suas compressas Milagrosas de cura E tá Ah, esse maldito Percival Nunca aprende E olha Embora ele acabou De ser humilhado Completamente Esse acabou Redando a gentileza Da mãe Que eu vou ter Como tá o Trista Né, galera No fim das contas Ele acaba levantando A bola aí da Guai Dizendo Não, Guai Você realmente é invencível A maior de todos nós O que que é isso? A bucetuda Tu nunca ia perder Né, imagine Até o argumento é Realmente Se a Guai Tivesse enfrentado O Pelgarte Ela nunca teria Seu derrotador Hoje Tipo Meu Deus do céu Lailones, né Galera A gente corta Com o Lancelot E os outros O Lancelot Que não moveu Basicamente uma palha Né Mas ele comentar Eu tô sentindo Que a energia Do Pelgarte Tá indo embora Ou seja Deu basicamente Tudo certo E falando em energia O Lancelot Então acaba se sentindo Certas bad vibes Né No ar E tem relação Basicamente Com essas duas Pessoas misterosas Encapuzadas Que chama também A atenção De alguns carvalhos Sagrados As pessoas misterosas São confrontadas Pela ordem E tudo mais E elas estão ali As pessoas misterosas Bolando claramente Um plano Tanto é que Uma delas Acaba metendo o pé Para realizar Tal tarefa secreta Enquanto a outra Pessoa vai ficar Ali para trás E causar Todo santo Tipo de confusão Né Não E conforme A pessoa misterosa Acaba me tirando Ali da sua manga A carcaça Né Ou o que restou Do coitado Do galante É complicado Né galera Então temos Basicamente ali O santo ritual De ressurreição De galante Meu amigo É uma sequência Brutal Né Não Com galante Ali reconstruído Até amassando Ali completamente A cabeça De um cavaleiro Tadinho E assim Vários pessoas Acabam reagindo Né cara Não só A volta De galante Como de meláscula Também É Tipo Meliodas O Hendrickson Drifos Elizabeth Lá junto Com Bartra Que é cena Inclusive Original do anime Vale a pena destacar Que é aquela coisa Meu Deus Como é que diabos Esses dois inimigos Que os pecados Lendários Derrotaram no passado Estão basicamente Aí de volta É relembramos né Tropa A meláscula Nunca morreu No final da Natsu Ela só teve Seu mandamento Retirado O galante Claro Morreu né Mas como a meláscula Tem os bagulhos dela De ressurreição maluca Fora que Os dois né Estão sob a influência Do Arthur Lá vai celebrar Aquela coisa Eles acabaram Sendo ressuscitados Como tudo Ambos também Com um novo design Que eu adoro Desde lá do mangá Quando eles acabaram Sendo né Divulgados O galante É o mais irado né Completamente A meláscula Só ganhou basicamente Uma nova coloração Ali Pro seu cabelo Mais roxinho Tá ligado O olho também Um pouco diferente Tá muito legal né Cara É assim que o EP fecha Com essa bomba de que Jesus Os mandamentos Dos deles Estou de volta Bom galera Então agora Pra minha review Do episódio 20 Eu adorei Cara Esse episódio Um dos melhores Dos últimos tempos Acho que desde o episódio 16 Lá com o Lancelot Massacrando os talismães São Deus Que foi um primor Aquele episódio O 16 no caso E o 20 aí né Não deixou a desejar Meu amigo Do céu A luta né cara Da guai contra o Pergarte Foi claramente O highlight desse episódio Estava muito bonito né Toda a santa animação Bem do começo né Quando elas chegam lá No teletransporte Aquela coisa lá Do jogo de câmera né Não A aura belíssima Da guai né cara Os momentos épicos Ali do Pergarte né Que é sempre Muito bom destacar E meu Deus né A personalidade da guai Vindo à tona Como tu no ECP né cara De alguém Mó orgulhosa Que no fim das contas Passa de uma criança chorando Ah meu Deus do céu Eu simplesmente adoro Percival né Também tava bacaninha No ECP Ele vendo a injustiça Que tava sendo ali Cometida contra o Pergarte Foi lá E acabou esmorrando A cara da cavala Como todo mundo Queria fazer né Não O Tristão Sendo humilhado Como sempre Mas né A parte agora Basicamente né Figurinha marcada Né não E claro né O destaque aí né Galera de Galando E Melasco Aqui Meu Deus do céu É um cliffhanger absurdo né Principalmente pra quem Não acompanhou o mangá Tipo What? Eles estão de volta Mas o que que tá acontecendo Adorei cara Que o anime mandou super bem né Também como design de ambos Aquela coisa super fiel E somente ao mangá É claro Não teve censura também né No momento que o Galando Amassa basicamente A cabeça do cavaleiro lá Gostei bastante né Sanguicho também Com da guai Corta ali a armadura do Pelgarte Aí sim né cara Nada de sangue Branco Sério No geral Adorei cara Esse episódio Será que É tá Afinal os cara Vão Tá ligado Lancem basicamente Os canhões Da animação suprema Assim espero né cara Adorei velho E você Que que tu achou do episódio Não se esqueça de deixar A sua opinião bem aqui No comentário Ok Por hora é isso rapaziada Vale a todos que ocuparam Com o conteúdo até aqui A casa é curtida Não se esqueça de deixar O like e o zílio Até a próxima E é nóis Valeu